Vamos para a redação integrada, que a Fabiane Pazza vai atualizar, porque houve a maior apreensão de maconha da história de Santa Catarina. A Fabi vai trazer esses detalhes, como tudo isso aconteceu. Conta, Fabi. Pois é, Polito, um caminhão interceptado no meio do caminho, numa operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal. Esse caminhão foi abordado em rancho queimado, ele tinha placas de abelardo luz, e ao fazer a abordagem, a polícia percebeu que toda a droga estava sob uma carga de soja. Muita droga, a maior carga apreendida até hoje na história de Santa Catarina para maconha, 24 toneladas. O motorista, que é um homem de 32 anos, natural de abelardo luz, foi preso em flagrante, conduzido para a superintendência da Polícia Federal aqui na capital, assim como todo o volume apreendido. Para se ter uma ideia, foram necessárias sete horas de trabalho só para separar toda essa droga apreendida da carga de soja que era utilizada para tentar camuflar o transporte dessa maconha. Um inquérito policial já foi aberto para investigar a participação de outras pessoas nesse transporte, e o motorista que conduzia esse caminhão foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Polito.